Sabe que três adolescentes internos lá do Centro de Ressocialização Masculina, o SEI, eles resolveram simplesmente promover um verdadeiro quebra-quebra lá dentro da unidade. Mas o que foi que aconteceu, Chico Filho? Eles estavam reclamando do quê? Será se o Playstation não tinha os jogos novos que eles queriam então brincar? Será se o Toddynho não estava geladinho, o refrigerante não estava do gosto deles? Pois bem, três adolescentes que estão cumprindo pena sócio-educativa lá no Centro de Ressocialização Masculina, o SEI, resolveram então na tarde de hoje promover um quebra-quebra. E o repórter fazendeiro Miguel Mendes, ele tem os detalhes de toda essa história quando esses três adolescentes chegaram na Central de Flagrantes. E é o que você vai acompanhar agora, aqui na tela, no Cidade Alerta. Decoola comigo, vai. Três rapazes foram conduzidos aqui para a Central de Flagrantes pelas equipes que fazem a segurança interna do SEM. Segundo informações, eles estavam arrebentando as celas dentro da unidade. Os três menores agora vão passar por uma audiência com a equipe de investigação e delegados. Posterior, exame, corpo de delito e voltar para o sistema prisional ou o sistema de recolhimento desses jovens infradores. Como foi a situação lá? Eles quebraram as celas lá. Rapazes lá do SEM, né, centro de socialização aqui na Interesina, os menores, estavam numa situação, quebraram as celas e foram conduzidos aqui mais uma vez para a Central de Flagrantes. A delegacia e os agentes que fazem a segurança interna trouxeram esses rapazes. Vocês puderam ver aí, né, a condução dos mesmos rapazes jovens, mas infelizmente com ato infracionário. Eles estavam detidos e agora a disposição das equipes vem para fazer o boletim de ocorrência, ser perenciados e, posterior, novamente voltar para o sistema para responder.